A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Batalha da fonte que todo mundo ama Eita caralho! Eita desgrama! Batalha da fonte que todo mundo ama Eita caralho! Eita desgrama! É tipo assim moleque, deixa eu te mandando o papo Esquece o trap, foca no trio Puto que pariu, deixa eu te mandando o papo mano Sem ideia se caô Hoje a quebrada que ta fortalecida mano Pantando o fonte no fonte Deixa eu te mandando o papo mano Puta que pariu Eu vou rimando aqui nesse Brasil Mesmo que o povo escolha um presidente que não é da hora Mando faz o seu titulo e manda esse pau no cu e bora Acho que você é da hora Acho que não é Acho que você não é café Ou se fosse café com leite Nunca se esqueceria Ta ligado meu irmão, sempre fazendo rap e correria mais Deixa eu te mandando o papo mano Sem tirar uma brisa Nós veio da favela mesmo Que nossas marcas nunca vão ser só de camisa Mas ta ligado minhas ideias em cima de verminas 15 Pera pera, então pera mano Eu vou dizendo, eu to aqui Mas você, eu não to explanando Então pera calma, meu truta Você tem que parar e olhar pra cima Você fala que rimar no drill Essa porra que não é tua vida Meu mano, então eu vou dizendo Pela tua boca não me assemelho Porque que você rima no beat Porque quando rima sempre faz feio Né meu mano, eu não vou exaltar Eu to aqui só pra improvisar Porque sabe que eu rimo no drill Mesmo não treino não pra rimar É isso mesmo né meu camarada O MC tem uma caminhada Então você sabe né meu truta Você não se perde aqui nessa estrada Porque você sabe né... Eu falo correto Porque você sabe mano O caminho errado as vezes é o caminho certo Faz barulho pra gastar batom Respira, respira Galera, de quem começou Pra quem terminou Vocês ouviram as ideias aí Dos MCs Então Não fume maconha Na roda Da batalha Só um lembrete Antes que Né Né Quem gostou das irmãs do Mano Féricos Faz barulho Oi Oi, tudo bem? Mano Hugo, Gabriel Vocês querem Se retirar? Ou vocês querem prestar atenção na batalha? Ô, acabei de fazer a votação aqui Vocês estão conversando mano Dá uma atenção pros MCs aqui rimando Vocês também rimam Então Colabora com nós aí mano Dá aquele salve aí ó Quem gostou das rimas do Mano Féricos Faz barulho Mano Sante 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 1 a 0 Puto que vai e volta Galera Galera Os MCs estão aqui Dá uma pausa o beat pra mim por favor Os MCs estão aqui representando Não O que vocês já sabem Não preciso explicar Nem desenhar Então o mínimo que vocês tem que fazer É dar uma moral pra eles Estão aqui Porque vocês também Fazem parte disso Se vocês não querem Se vocês não querem Tudo bem Fechou Fechou Mas ô Só agradecem a atenção Mano Sante Dois MCs Se fez se enfrentando Nesse bug O que vocês querem ver Sangue Os MCs de fechou Se fez se enfrentando Nesse bug Os MCs querem ver Sangue Sabe né mano Sabe o clima não caiu Pro tipo Choveu Daqui a pouco faz frio É foda né meu truta Tempo louco Eu vou dizendo O mundo não é pra poucos É foda É tipo a moto anda empinando E os caras tão passando Os caras alto chaveando É isso Meu truta É isso É minha conquista Eu vou dizendo Rima não é sem vitimista É foda né meu truta Agora não sou cabreiro Você vai rimar o que Vai querer puxar terceiro É foda né meu truta Eu to aqui nesse 배 Você pode até tentar Mas nem você vai conseguir Eeeeeee Então eu vou dizendo No ataque Sabe né meu truta O chave tem um piripaque Eu vou dizendo O clima excluiu E você que vai morrer nesse barril Że railway É tipo assim É tipo assim mano O clima não caiu Mas tá ligado mano Eu vou mandando sempre no proceder O clima não caiu, ô camarada Já não posso falar a mesma coisa do seu R.A.P Mas tá ligado, meu irmão, as ideias manda ver E de que são, mano, nós manda pra fuder É piripaque do Chaves, mano, camarada E ideia torta, nós joga um baldoço de água Mas tá ligado, truta Deixa eu te mandando, mano Sempre respeitando na conduta Que você tá fanguando, mano Quanto tempo que faz que eu tô largado dessa cena, mano E tô voltando agora Deixa eu te mandar mesmo, aposentado, mano Tu toma surra de janeiro, janeiro e janeiro E tanto faz a hora Não importa, tá ligado, meu irmão faz luz E hoje faz frio Ou nem faz, faz calor E tu tá com o casaco, mano Porque você acha que é trio Faz barulho pra essa batalha, família Vocês ouviram as ideias MCs Então votem consciente Lembrando que esse ano tem eleição Então, por favor, votem consciente Pelo amor de Deus Galera, quem gostou das rimas do Santi Faz barulho Muito obrigado Mano, Félix Santi Félix Santi, dois a zero Félix, palmas pro Félix Você tá voltando aí com a batalha Do 27 dias de volta Tchau, tchau Tchau, tchau